Hoje estamos aqui com mais uma review para o nosso canal e uma review muito, 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 muito especial dessa marca maravilhosa que é a Sultan Ruka. A gente já teve vídeo da Sultan aqui, então vamos deixar aqui a review do midi para vocês. Então pausa esse vídeo, abre a outra aba, termina esse vídeo, vai lá ver o midi, que aí vocês conseguem ter um comparativo muito massa. Mas hoje a gente vai falar desse lindão, desse maravilhoso, desses, né? Temos três aqui para mostrar para vocês, o Mani Sulta, beleza? Então vem comigo, meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então bora, solta a vinheta! Bom, para quem não viu o vídeo passado, foi um dos vídeos mais especiais aqui do canal, para mim. Por quê? Porque a Sultan, essa marca incrível, essa marca maravilhosa, essa marca cheirosa de pessoas incríveis, a Lua Amanda, maravilhosa, que viu o vídeo do midi, viu o conteúdo que a gente estava produzindo no canal, entrou em contato com a gente pelo Instagram, dizendo que gostou muito do nosso conteúdo e queria enviar um presente para a gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito agradecido, já pela mensagem, que eles estavam parabenizando a gente. Então galera da Sultan, mais uma vez, muito obrigado. Se você também não viu o vídeo que a gente faz, esse unboxing também vai estar aqui no card. Eu abri a caixa, aquela caixa gigantesca, e veio nada mais, nada menos que o Mani Sultan. Esse daqui que vocês estão vendo, que é o Mani Sultan do Spider-Man, do Homem-Aranha, do Miranha, como aí vocês quiserem chamar, que é esse modelo maravilhoso aqui, olha que coisa linda, vermelho, azul. A gente ainda não tinha vídeo no canal falando do Mani Sultan. Como assim a gente não tem vídeo no canal? Fazendo as contas, a Sultan me deu esse daqui, não me deu mais nenhum. Da onde surgiu esses dois aqui? Sim, eu já tinha dois Mani Sultan aqui em casa. Foram argilhas que, desde a época que lançou, eu tinha muita vontade de ter. Então esse daqui foi um dos meus, foi o meu primeiro quase argilha grande, que foi o Mani Sultan da Harley Quinn. Depois eu também adquiri o Mani Sultan do Pantera Negra, essa coisa linda. E a Sultan me mandou esse modelo incrível do Homem-Aranha. Ah, mas Jurema, você já fez a review do Midi, que é mais novo, é o último lançamento da Sultan. Pra que fazer uma review do Mani? O Mani é um argilha completamente diferente do Midi, mas que tem muita qualidade e ainda vale muito a pena. Não é porque a Sultan lançou o Midi depois do Mani, que o Midi necessariamente é melhor. Tem pra todos os gostos e o Mani tem muita qualidade e algumas peculiaridades que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e vocês vão entender. E a primeira instem da Sultan foi o Mani. Então já tem um tempinho, o Mani já tem um tempo que foi feito. E ele veio com uma das cores padrões que a gente vê aí. Vocês estão vendo algumas fotos, a gente tá botando aí na tela. Esse é o Mani. E aí, qual a diferença desse Mani, desse Mani, desses Manis que eu tenho aqui, pra os primeiros Manis lançados? Em questão de estrutura, não tem nenhuma diferença. Porém, a Sultan, querendo realmente inovar no mercado, trazer algo diferente, focar um pouco na estética, trouxe a linha Heroes e Anti-Heroes, que são linhas do Mani Sultan, que tem a sua cor inspirada em algum super-herói ou anti-herói do mundo Marvel, DC, enfim, dos comics, né? Então nós temos aqui o do Spider-Man, a da Harley Quinn e do Pantera Negra, né? Dois representantes da Marvel e um representante da DC. E qual é a diferença desse modelo, né? Dos modelos dos super-heróis, pra o modelo normal do Mani? Só realmente a cor. A funcionalidade é a mesma, o material é o mesmo. Então, o modelo dos heróis, ele vem sempre em duas cores, né? Representando o herói ou o anti-herói. A diferença também na caixa. Os arguilhas da linha Heroes já vêm com piteira e contra-piteira, combinando com o setup. E todo o arguile, ele é customizado com o logo, com alguma coisa que faz referência a esse herói. Depois que a Sulta lançou os Heroes, né? A linha Heroes, ela também lançou uma terceira linha do Mani, que eu não tenho nenhum exemplar, mas tá passando aqui na tela pra vocês, que é o Mani Plus. Que a única diferença também está nas cores. O Mani Plus, ele tem um tipo de pintura, né? É um tipo de... é como se fosse uma textura que deixa ele um pouco mais chique, um pouco mais luxuoso, um pouco mais... Plus. Mantém o mesmo modelo. Então, por que eu tô dizendo isso? Nesse vídeo, você vai conseguir saber tudo que o Mani Sulta traz. Então, comprando um Heroes, comprando um Plus, comprando um normal, você vai saber que a funcionalidade é a mesma. Só vai mudar realmente essa questão de vir com piteira, ou não, e as cores. Ponto. Então, tá aí pra você escolher o que mais te atrai. Obviamente que vão ter uma diferença ali de preço em cada modelo. Então, sem mais delongas, vamos pra review. Uma coisa diferente aqui, diferente do que vocês já viram nas outras reviews. Falar um pouco sobre a fumada desse arguile. O Mani Sulta, ele tem uma puxada extremamente leve, extremamente leve. Eu digo que realmente revolucionou as puxadas, né? Desde o Mani, a gente começou a chamar o famoso padrão brasileiro, que é esse padrão de uma puxada extremamente leve, que a gente não vê em outros lugares. É importante saber que arguiles maiores vão ter uma puxada um pouco mais pesada que os arguiles menores. E por que eu digo mais pesada e não um fluxo mais restrito? Porque o fluxo, provavelmente, vai ser o mesmo. Porém, arguiles maiores, o caminho que a fumaça vai ter que percorrer do roxo até o vaso, até a mangueira, vai ser maior do que o caminho num arguile pequeno. Falar um pouco do respiro desse meninão. E o respiro do Mani, ele tem esse formato meio... Parece uma colmeiazinha, um potezinho de mel, né? Do ursinho Poo. E aí ele tem quatro rasgos laterais, né? Dois de um lado e dois de outro. O que dá uma vazão bem interessante. E uma bolinha de nylon. Vamos ver aqui a funcionalidade desse respirinho maravilhoso. Com uma purgada só, vamos ver. Já tirou ali os seus 80% de fumaça. Vamos ver. Ainda tem um pouquinho. Bom, então, como vocês puderam ver, o respiro, ele é bem funcional. Claro, não tirou com uma purgada só. A gente tem que lembrar que isso aqui tá num arguile grande, né? Tá no modelo grande. Então, ele não... Normalmente, não vai tirar 100%. Mas o respiro, ele é muito leve e faz muito a função de resfriar o rote, né? Volume de fumaça, eu não preciso nem falar, né? Claro, eu já falei em outros vídeos, mas se esse é o seu primeiro vídeo no canal... Hidratem-se. É isso que eu tinha pra falar. 90% do volume da fumaça vai vir do seu preparo. O preparo vai fazer uma influência ali de 70% no mínimo do volume de fumaça. Depois, a essência, né? O que a essência produz normalmente. Se é uma essência que produz muita fumaça, se é uma essência que produz pouca fumaça. Mas o arguile, ele pode atrapalhar ou potencializar um pouquinho mais isso. E isso aqui faz um papel perfeito. Ele é incrível em questão realmente de fumada. É uma fumada que, particularmente, eu gosto muito. É muito boa. Vamos lá. Incrível, incrível. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês todas as partes desse arguile, como ele é montado, como as partes funcionam, o material. Tudo antes de fumar, né? Realmente. Tudo que esse arguile traz é de funcionalidade. Então, vamos lá. Aqui nós temos, como eu falei pra vocês, o Mani Sultan. Esse aqui na versão do Pantera Negra. Aqui mostrando pra vocês nos detalhes. Por que eu estou fazendo com esse daqui, sendo que a review principal está sendo aqui? Porque, como eu falei pra vocês, a estrutura deles é igual, é a mesma. Então, a gente vai falar com esse daqui pra não ter que desmontar esse meninão que eu tô fumando, que tá gostoso, que tá top. Bom, estamos com ele todo desmontado aqui pra vocês, pra vocês verem peça por peça. Faltou essa partezinha aqui, mas, enfim, não faz tanta diferença. Aqui a gente começa com as downstands do arguile. É importante vocês perceberem que são duas, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho por que que são duas. Mas, elas têm um sistema de O-rings. O que é o sistema de O-rings? Elas têm as downstands, tem essa borrachinha aqui nas pontas, e essas borrachinhas vão fazer o papel de vedação e de encaixe, né? Enquanto muitos arguiles são feitos por rosca, esse daqui, a maioria das partes também é por rosca, esse daqui é um sistema que substitui as roscas. Você simplesmente encaixa e por atrito, né, fricção, vai fazer a vedação. Essas borrachinhas, elas ficam unidas, não caem, é um sistema realmente muito bom. E as O-rings funcionam muito, muito bem. Aqui a gente tem uma pecinha muito importante, que é a chamada peça híbrida. Vocês vão descobrir. E ela também é por O-rings. Então, ela também tem essas borrachinhas. Essa parte aqui a gente vai deixar pra já já, que eu vou explicar pra vocês. E aqui nós temos a parte do corpo, realmente, da Stem. Aqui, primeiramente, o coração, certo? Que é bem simples. Aqui a gente tem uma central. E ela é por rosqueio aqui. O restante do corpo do arguile, né, também uma central. O encaixe de rocha. E o suporte do prato. Ele vem separado, pra que você possa fazer uma boa higienização. Então, fechou aqui. Aqui está o arguile na sua versão padrão montada. Por que eu digo versão padrão? Porque esse arguile, como eu mostrei pra vocês, é de rosca. E você pode montá-lo da forma que você preferir. Como assim? Se eu quiser botar essa partezinha aqui e simplesmente só colocar essa parte em cima, Eu consigo. E fica um arguile pequeno. Mas montado e funcional, ele funciona completamente. Esse arguile da Stem, ele traz um sistema muito incrível. São as famosas arguilhas híbridas. O que é um arguile híbrido? Uma peça híbrida. E essa peça vai se encaixar aqui. Quando você encaixa essa peça, o arguile se torna um arguile com encaixe macho. Ou seja, ele vai ser enfiado no vaso grande. E tirando essa peça, o arguile se torna um arguile fêmea, com encaixe fêmea. Que você vai enfiar o bocal do vaso pequeno nele. Ficando assim. Fêmea e macho, por quê? É um nome dado, basicamente, pelo tipo de forma de encaixe. É basicamente biológico. E justamente por isso você consegue tirar e colocar essas centrais da forma que você preferir. Se você quiser fumar num vaso pequeno com ele totalmente montado, eu não indico porque vai pesar e pode cair, enfim. Mas você consegue. Quer botar só uma central aqui pra ficar um pouco maior? Quer fumar ele num arguile grande? E por que duas Down Stens? Justamente porque você consegue usar só uma pra um vaso pequeno ou encaixar uma na outra e ela fica grande. Ou mesmo se for um vaso grande, mas ainda assim ele é pequeno, né? Ali, como eu falei, um vaso um pouco menor que o normal, um de 26, por exemplo. Você pode usar só essa daqui que talvez funcione. Então você vai... aí tem todas essas opções pra você brincar. Ele é um arguile completamente feito de alumínio, né? Então é um material muito bom. É um material que dura muito, que é bem resistente. Então é um arguile aí que você vai ter, vai comprar e vai durar por muito tempo. Em questão de detalhes, né? Do acabamento, esse arguile é completamente perfeito. Você não consegue ver nenhuma rebarba, nenhuma ponta solta. As roscas funcionam muito bem. Tudo funciona muito bem nesse arguile. Então assim, a Sultan, ela trouxe no Mani Sultan realmente uma revolução. Bom, voltamos aqui pra passar realmente só esse finalzinho, as considerações finais sobre esse arguile. Primeiro ponto, o Mani Sultan, ele traz essa questão do arguile híbrido. Mas não deixa a desejar em nenhum dos pontos. Jurema, você falou, 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 só disse qualidade. Você tá comprado, né? Esse vídeo é patrocinado, é alguma coisa, você não vai falar nada de ruim. Esse nargui veio do céu, é um anjo, é perfeito? Como vocês puderam ver, eu já tenho arguiles da Sultan muito antes da Sultan me dar calma. Esse arguile tem sim um defeitozinho só que eu consegui perceber, mas é um defeito muito mínimo. Vamos lá, qual é esse defeito? Como eu falei, duas partes desse arguile, a Downstain e a peça híbrida, são de O-rings. Qual é o problema nisso? As O-rings, dependendo do seu manejo, se você é uma pessoa menos cuidadosa que o normal, dependendo do local que você guarda os seus arguiles, dependendo da forma que você usa, elas tendem a se desgastar muito rápido. Então o diferencial é como a marca consegue solucionar esses problemas ao longo do tempo. E a Sultan é perfeita nisso. Simplesmente, eu entrei em contato com eles? Não, tudo bem, a gente envia pra você. Você só paga o frete, não paga pelas borrachas, e você recebe na sua casa quantas você quiser. Então, como eu falei, defeitos? Tem. A marca soluciona tranquilamente. Beleza? E esse arguile, vale a pena comprar? A gente sabe que lançou o Midi já, tem outros arguiles um pouco mais novos, e o que eu falo pra vocês é que ainda vale muito a pena. Esse sistema de ser híbrido, a gente não encontra em tantos arguiles, tem outros modelos aí de outras marcas, mas é um sistema muito bom e a Sultan faz muito bem. O material desse arguile é perfeito, acabamento intocável, assim, realmente algo maravilhoso. A estética me atrai demais, é um arguile que tem uma estética pra mim mais do que o Midi, por exemplo, eu acho o Manion muito mais bonito. O preço tá aí na faixa dos R$ 550 até R$ 750,00, em média, você encontra aí. Como eu falei, tem uma diferença aí do modelo padrão pro modelo Heroes e Plus e afins. Então finalizamos mais um vídeo por aqui, tô muito feliz de ter feito essa review. Mais uma vez, muito obrigado, Sultan, por ter mandado esse arguile pra gente. Como eu falei, eu já tinha outros, poderia ter feito a review já há um tempo, mas eu não poderia deixar de fazer agora, já que a Sultan deu esse presente maravilhoso. E Sultan, mais uma vez, o canal está aberto, sempre que vocês quiserem que a gente faça qualquer coisa, é só falar com nós, porque a gente gosta muito da marca de vocês, sem sacanagem. Amanda, galera da Sultan, muito obrigado. E obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, um super like aí, enche de like, é muito importante. Se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui, ou já viu outros vídeos e ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão querendo comprar um novo setup, um novo arguile, pra eles verem esse arguile sensacional. Segue a gente nas redes sociais, como eu já falei, estão passando aqui na tela. Deixe seu comentário, qualquer sugestão de vídeo, dúvida, crítica, estamos muito abertos. E também vai estar aqui na descrição as redes sociais da Sultan, pra vocês irem lá dar uma olhada. Se vocês forem, assim como no vídeo passado eu pedi, deixa lá, segue eles, e manda uma mensagenzinha, deixa no comentário na última publicação que vocês vieram pelo canal Tazul. Isso vai ajudar bastante a gente, e é uma forma de presentear também a Sultan, de agradecer pelo presente que eles mandaram pra gente. Vocês indo lá, conhecendo, a gente também troca essa questão de divulgação, daqui pra lá, de lá pra aqui. Então, muito obrigado de verdade, e é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!